Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela Evito, sou artesã e professora aqui do canal. Sejam todos bem-vindos ao Arte Zinha. E a aula de hoje é uma dica com articulação com botão embutido. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo o passo a passo pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a articulação com o botão embutido. Pra isso eu vou preparar o botão, pra ele servir como a trava, né, de articulação. Vou cortar aqui já dois pedacinhos de fio com 25 centímetros cada um. Vou passar aqui, ó. Coloco o fiozinho junto pra ele ficar igualado e dou um nozinho. Agora pego o outro, passo do outro lado, faço do mesmo jeito. Aí eu vou fazer o que? Antes de amarrar... Eu vou colocar o fio que eu já dei um nozinho, um pra cada lado. E esse aqui é o amarro aqui no meio. E ficou pronta a nossa articulação. Agora é só pegar ela... Vou pegar aqui na perninha. No espaço que eu fiz pra colocar a trava de segurança, eu vou passar esses quatro fios aqui, ó. Como se fosse aquele pinuzinho da trava. E agora é só continuar trabalhando a perninha até ela fechar igual essa daqui, ó. Então, eu vou finalizar essa daqui e vou mostrar pra vocês como colocar no corpinho. Então, meninas, coloquei aqui uma das pernas, vou colocar agora a outra com vocês. Então, eu vou pegar aqui... Passar esses quatro fios pelo espaço que a gente deixou aqui também no corpinho, ó. E agora eu vou pegar o outro botão e vou passar esse fio. Vou passar esses outros dois. Passar esses dois e já volto. Passei aqui os quatro fios. Agora eu vou pegar esse aqui com esse aqui. E vou amarrar. Aperta bem, tá? Só tem um pouquinho de cuidado pra não apertar muito pra tocar o fio. Pra não tocar o fio. Pronto. Tem dois nozinhos. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Aperta bem. E aperta bem. E ficou no lugar a perninha articulada. Aí eu faço aqui. Quando eu terminar de colocar e amarrar as duas perninhas, eu vou pegar esse fio que sobra das duas perninhas e vou dar um nozinho aqui no meio. Não vou apertar, é só um nozinho que dê pra ficar seguro as travas. Porque se futuramente esse botão quebrar, as perninhas não vai sair. Não vai se soltar. Então, aqui eu dou um nozinho aqui, ó. Prendendo as duas. Vou dar mais um pra segurança. E pronto. Se caso esse botão quebrar futuramente, as perninhas não vai sair do lugar, porque elas estão amarradas aqui também. E ficou pronto a articulação com o botão embutido. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e até a próxima dica.